Infelizmente, o pior aconteceu. Morre aos 83 anos, uma das maiores atrizes mundiais. E veja também, Beth Goulart, filha de Nisette Bruno, revela estado da mãe. Infelizmente, piorou gravíssimo. Agora, só Deus realmente. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. Eu sempre respondo, dou coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Vou aproveitar, gente, vou deixar o link do meu Instagram aí embaixo para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família. Me enviem uma mensagem no Instagram, que eu sempre respondo. E você que está vendo esse vídeo agora, ainda não inscrito no canal, se inscreva aí, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos. Conto com vocês, tá bem meninas e meninos? Gente, outra coisa, eu também estou surpreso, né? Mas o meu filho mais novo resolveu abrir também um canal no YouTube de notícias, né? Ele já postou o primeiro vídeo dele lá no canal. Vou deixar o link aí de baixo para vocês apoiarem ele lá também, se inscreverem lá no canal dele. Tá bem meninas e meninos? Vamos então a essas duas notícias. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, meninas e meninos, notícias sobre a nossa queridíssima Nisete Bruno. Mas enquanto isso, eu vou primeiro falar, gente, sobre essa notícia trágica realmente, a notícia nova, que acabou de sair de uma das maiores atrizes mundiais. Mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo realmente, gente. Olha isso. Morre a atriz britânica Barbara Whiston, aos 83 anos. Babs, como era conhecida no Reino Unido, morreu em casa de repouso em Londres, em decorrência de um Alzheimer. A atriz participou da novela EastEnders e da série de filmes Carry On. Gente, que loucura. Vou deixar até a foto dela aqui. Provavelmente vocês vão se lembrar dela, né, gente? Muito famosa no Brasil também. Barbara Whiston, uma das atrizes britânicas mais populares, morreu aos 83 anos. Como era conhecida, Babs, lá no Reino Unido, morreu em casa de repouso em Londres, na noite da última sexta-feira, disse seu marido Scott Mitchell. A morte foi em decorrência de Alzheimer. Bárbara morreu em paz e eu passei os últimos sete dias ao lado dela, afirmou o marido em um comunicado. Não foi o final que Bárbara ou qualquer outra pessoa que vive com essa doença tão cruel merece. Whiston foi diagnosticada com a doença em 2014 e, no ano passado, apresentou ao primeiro-ministro Boris Johnson uma petição pedindo mais investimentos no tratamento. Muito triste com a notícia sobre Bárbara Whiston. Ela foi muito mais do que uma grande estrela de Easter Enders e Carry On, disse Johnson no seu comunicado na internet. Gente, a atriz nasceu Bárbara Dix, mas mudou seu nome para Windsor logo após fazer sua estreia nos teatros do West End em 1952. Ela se juntou a East Enders em 1994 e deixou a novela de longa data em 2009, dizendo que queria passar mais tempo com o marido, com quem se casou no ano 2000. A atriz disse na época que o papel de Peg Mitzel na série mudou sua vida. Entre televisão e cinema, teve mais de 80 papéis ao longo das décadas de 60 e 70. Participou da série de filmes Carry On. Que Deus possa realmente dar forças para o esposo dela e também para os fãs, para todos os familiares que tinham um carinho enorme por essa atriz. Meninas e meninos, vamos agora então a notícia sobre a nossa querida Anissete Bruno. Sua filha acabou de ir às redes sociais, gente, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui falando sobre ela. A Beth Goulart, que é outra grande atriz brasileira, ela volta a falar sobre o estado de saúde de Anissete, que segue internada em estado gravíssimo, gente. Olha isso. Como você viu aqui no site, Estrelando, que é o site onde estou tirando essa notícia, Anissete Bruno foi internada no dia 29 de novembro, após contrair o novo corona e transferida para a UTI no dia 1º de dezembro, onde foi sedada e entubada. Durante todo o processo, os filhos da atriz têm mantido os seguidores atualizados sobre o estado de saúde da mãe. Apesar de, no dia 10 de dezembro, Beth Goulart ter afirmado que Anissete estava melhorando, a filha da veterana voltou a informar aos seguidores que o estado de saúde da mãe é, novamente, muito delicado, tá, gente? Ela está pedindo orações. Olha isso, meninas e meninos, mais uma vez, o estado de mãe continua delicado. Mais do que nunca, ela vai precisar de suas orações. Que ela receba o nosso amor, nossa fé, nossa esperança, energia de luz, de gratidão e de respeito. Que todas as manifestações de carinho cheguem até ela, disse sua filha Beth em um vídeo, gente. Olha isso, a Beth também contou como a mãe foi infectada. Nós moramos no mesmo condomínio, mamãe tem a casa dela e eu a minha. Estou sempre com ela, somos muito ligadas, fazemos aulas juntos e ela ficou, nesses 10 meses, totalmente protegida. Numa redoma, mas às vezes acontecem coisas que saem do controle. Semana passada, ela recebeu a visita de um parente e ele não sabia que estava infectado e, infelizmente, transmitiu o vírus pra ela. Explicou ela sobre a mãe, longe da TV, desde o fim de março, após sua participação especial na reta final da novela Eram Seis. Bem, vamos continuar orando aí pra nossa queridíssima, né meninas e meninos, a nossa N7 Bruno. Vamos unir forças, né? Essa oração eu acho que realmente tem ajudado muito ela. Eu acho que Deus realmente já está preparando a volta dela pra casa, pra televisão, pra sua família, pra aquelas pessoas que realmente a amam de verdade. Não é isso meninas e meninos? Vamos continuar orando, conto com vocês aí, tá gente? Infelizmente, a primeira notícia que eu trouxe pra vocês não foi as melhores, né? Essa grande atriz inglesa foi de encontro ao papai do céu, a Bárbara, né? Mas é aquilo, eu espero que nos 83 anos dela ela tenha vivido muito, tenha curtido muito a família, que eu acho que é o mais importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até enfim Mesmo que esse fio não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de vazio aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei É meu amor Meu amor Meu amor I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até enfim Mesmo que esse fio não tenha escolhido Eu miss you, I miss you, I love you I need you in my life I cry for you, I cry for you everyday I wish you here by my side Asas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que eu tô na vida até enfim Mesmo que esse fio não tenha escolhido Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Eu miss you, I miss you, I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side I miss you! I love you, I miss you, I miss you! Obrigado.